em cartaz, Elvésio Parente comenta o que tá rolando nas telonas. É, pois é, essa aí vai entrar aqui pra listinha de novo. É o Sérgio. Pois é, Elvésio, tudo bem com você? O nosso nosso produtor te chamou de Sérgio hoje, não tem problema não. É o Véjo? Tá sério. Eu achei que era o Véjo. Ah, é o Véjo. Ah, é. Também é bom, mas enfim. É, né? É mais original do que Sérgio. É verdade. É o Véjo Parente, vamos falar das estréis de hoje, já soube que tem um filme muito bom, mas para poucos, como diria. Pois é. E ainda só, algumas semanas a gente sabe exatamente qual filme que vai falar, porque a gente vai falar, a gente tem pouco tempo, né? Não pode falar, tem muitos filmes estreando, a gente não pode falar de todos, então tipo semana passada que era Guardiões da Galáxia 2. Ô. Então vamos falar de Guardiões da Galáxia 2. Essa semana, eh, não tem nenhum grande nome assim, nada que chama atenção, tem a filha, que é um filme australiano com Joffrey Rush, Sam Neill e Miranda Otto, que tem um elenco legal, tem um filme novo do Richard Deere, que é o Norman, eh, confia em mim, tem um desenho animado novo, Rock Dog. Olha. Eh, tem um filme nacional, novo, uma comédia nacional, Ninguém Entra, Ninguém Sai, baseado em Luiz Ferro do Veríssimo. Ah, legal. Nomes que podem ser interessantes, mas o o meu destaque da semana fica pra um filme que é desconhecido, que é underground e que ninguém não ouviu falar, que poucas pessoas vão ver, mas que eu achei muito bom. Nossa. Que é a autópsia. Olha, é um filme do... André Ovredal. Eu não tenho ideia de como se pronuncia o nome desse cara. É porque o O é arriscadinho, né? Ele é norueguês, o O dele tem o O arriscado. Ah, entendi. Também não faço ideia. Desculpa, André, se você tá me ouvindo, desculpa, tô pronunciando teu nome errado, mas... Vamos ao autópsia aí. Eu não sei falar norueguês. Autópsia é o seguinte, é um filme, é um filme de horror, eh, pequeno, simples, eh, são poucos, poucos atores, basicamente só um, um cenário, onde, eh, tem pai e filho, que os dois são legistas, eh, são, eh, eles, eh, tem um, um corpo pra identificar, que eles chamam meio CSI, né? Aham. Ficou famoso depois do seriado. E eles tem que identificar o que que aconteceu com aquele corpo, que 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 é aquela mulher que apareceu lá numa cena de crime. E conforme eles vão, eh, identificando, conforme eles vão, eh, estudando o que aconteceu, coisas misteriosas começam a acontecer em volta. Olha. E o que é legal do filme, o filme é curtinho, tem um, menos uma hora e meia, conforme a história vai avançando, o clima vai ficando mais tenso, coisas mais esquisitas vão acontecendo e uma coisa importante que acontece muito filme de terror, de você ter aquele troço que tá funcionando bem e chega o fim, traga tudo. Não, 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 o fim é legal, é coerente com o a proposta que eles fizeram e eu achei uma bela surpresa quando eu vi esse filme e eu achei que não ia ser lançado no cinema. Eu também tenho uma, quando eu vi o trailer, tinha uma cara de filme ou ia passar direto pra TV ou ia pro DVD, entendeu? Mas a história é muito boa, eh, pelo menos foi a minha percepção. No ano passado lançaram no cinema o satânico, que é um filme meio, meio fraquinho, lançaram a filmagem de Martins, que é fraquinho, e eu pensei, por que que não vão lançar a autópsia? Porque esse é muito melhor do que os outros. eu já conhecia, aquela mania que eu tenho de conhecer os diretores, né? O André Ovredal, ele já tinha feito um filme desses que também ninguém viu. É um filme de câmera encontrada, feito na Noruega, de caçadores de trolls. Gente do céu, que específico. Pois é, mais alguém viu isso? Não. Não. Mas é um filme muito legal, um filme divertido e que eu gostei tanto que eu comprei o DVD depois importado. Claro que eu comprei o DVD importado porque o Caçador de Trolls não vai ser lançado aqui no Brasil. Porque afinal eles vão lançar, só fazer uma cópia, né? Né? E essa cópia tem o nome, seu escrito, né? Mas então, eu já conhecia o, já tinha visto um filme dele, aí pensei, maneiro agora, que agora ele tá com um elenco mais conhecido. Apesar do filme ser um filme pequeno, produção pequena, ele conseguiu dois atores de nome no elenco, que é o Brian Cox, que é o cara que fez Red. Ele fez o que mais que ele fez? Ele fez alguns filmes por aí, que, que eu, aquele cara que você já viu várias vezes. Mas não sabe. Ele tava no planeta dos macacos também. Exatamente. E o filho dele é o Emily Hirsch, do Na Natureza Selvagem. Grande ator também. Não, grande ator também. Pois é, e aí, ele conseguiu dois bons atores e ele conseguiu criar um filme com um clima bem legal. Recomendo pra quem gosta de terror, não é todo dia que a gente consegue ver um filme desses no cinema. Aliás, a 2017 tá, tá, trazendo uma, quer dizer, o final de 2016, aí 2017, tá trazendo uma boa safra de filmes de terror e suspense, né? Sim, sim. Sempre tem alguns filmes de terror bons por aí. O problema é que vários deles não chegam ao cinema. E como o que eu achei que ia acontecer com esse, e felizmente, vamos poder ver esse filme no, onde ele merece ser visto. Na tela grande. Na tela grande. A galera tem um grande preconceito com filmes de terror, aliás, né? Isso falando do Helvécio Helvécio, Helvécio que ele é diretor de filme de terror, de vários curtas de terror, aliás, tem um que tem mais de cem mil visualizações lá no no YouTube, que é o Boi Tatá, né, Helvécio? Tá perto de duzentos mil. Ah, é? Já aumentou? É, tava com cento e noventa mil, cento e noventa e pouco mil. É, o Boi Tatá, que é um curta muito legal sobre, adivinha só, o Boi Tatá. Quando eu era criança, eu acreditava que era um Boi Tatá, entendeu? Eu achava inofensivo, né? Eu acho que toda criança acha que o Boi Tatá é um boi e quando descobre que é uma cobra, se surpreende. Como assim é uma cobra? É um Boi Tatá. Toda criança pensa nisso. Normal, até mim pensar. E essa semana tem podcast, Helvécio? Essa semana não, ainda estamos com o podcast lá de Abelha Fera, onde várias pessoas estão, vários ouvintes estão me xingando pela minha, pela minha postura com relação a dela. Eu prefiro o desenho e os outros todos preferiram o filme, mas isso é ok. E os usuários preferiram xingar. E já caminhado pra semana que vem, que vai ser de Guajões da Galáxia 2. Que maravilha, então, pra você ouvir e eu vi também, né? Eu vi também, eu vi no YouTube, eu vi ponto com ponto BR também, eu vi com H. Eu vi com H. Tá certo, então, é o Veste Parente que volta semana que vem, mais dicas, um grande abraço. Semana que vem, eu acho que a gente vai ter alienígenas por aí, hein? Opa, é Aliens Covenant que vai estrear semana que vem. Com certeza, eu adoro a franquia Alien, exceto talvez aqueles aliens galhofas que lutaram contra os predadores ou filmes. E é verdade, Alien vs Predador, os dois são ruins, né? Um é ruim, outro é pior ainda. Agora eu revi o Alien 3, o Alien 3 tem seus, é porque eu tava revendo todos, Prometeus, eu revi Prometeus que não, que tem muitas falhas de roteiro, mas ok. O Alien 3, o Alien 1 e o Alien 2 são obras-primas, são muito bons. O 3 tem coisas boas, mas nem todo, e agora eu vou rever o 4 antes de ver o novo. Engraçado, eu gosto do 3, mas isso é assunto pra outro podcast. Exatamente, semana que vem a gente fala de Ais. Um abraço, Veste, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.